Fala galerinha, fala galerinha, do bem galerinha da família, aqui é o papai RG Eu estou com saudade dos heróis, a gente tem que colocar o Homem-Aranha, tem que chamar o Batman Que um amiguinho colocou no comentário da escola da Barbie que ia ter que ter o Batman Eu tô aqui com a minha filha, que ela quer fazer uma escola de Barbie Filha, você quer fazer uma escola de Barbie? No castelo da Barbie Ah, é o castelo... Gente! O papai RG vai cair Gente, olha o castelo da Barbie da minha filha Ele é muito grande, ele nem cabe na casa Filha! Filha, você colou isso tudo aqui, filha Quem deixou filmar o castelo da Barbie? Aqui vai ser a escola do Homem-Aranha? Vai do Homem-Aranha? Não, o Barbie Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro Ken Eu posso ligar pro Ken? Você tá com o meu celular 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 Celular de Barbie Eu vou ligar pro Ken? Eu vou ligar pro Barbie Pro Ken? Vou ligar pro Ken? Alô? Ken? Sim! Com a Barbie já Eu tô aqui com a minha filha que ela quer montar uma escola da Barbie Você quer ser aluno? Você quer ser aluno? Ou quem diz que quer ser aluno, filha? Mas ele é adulto Quem? Você? Mas é faculdade, a gente pode fazer uma faculdade Aqui ó, a faculdade Filha, a porta do armário tá aberta Fecha a porta do armário Tá bom, quem? Quem tá confirmado? Eu vou ligar pro Homem-Aranha Pode ligar pro Homem-Aranha? Aham Aí ele pode ser aluno? Aham E o Batman? Pode E a... A Barbie também A Era Venenosa? Pode Ele é do mal, filha Ah, então não A Lerquina? Não Ela é do mal Escola do bem Peter Parker Peter Parker Uma barriga, uma barriga Como é que tá, Peter? Um abraço Certo, certo, certo O Ben sempre vai chamar a família em primeiro lugar Tudo certinho? Como é que tá, Nova York? Não, fica tranquilo que o Vingador Vingador O Thanos O Thanos, pode, filha Não Não, o Thanos não Calma, calma Peter Parker Calma Tá tudo sob controle Você não desapareceu Você já voltou Vingadores 2 Vai ser tudo resolvido Minha filha tá montando uma Escola da Barbie Você quer participar? Confirmado Então chama os Vingadores Filha, os Vingadores estão vindo pra Escola da Barbie Vai ser nesse castelo a Escola da Barbie? Aham E quem vai pegar? A cidade da Barbie Gente, esse castelo é muito grande Ai, vai cair o castelo Vai cair não Fica aqui Socorro Ai, vai rir Socorro Ai, não cai não Cai não Ai Não cai o castelo Filha Como é que a gente vai fazer pra pegar Ih, olha Aqui tem uns brinquedos de menina Gente Aqui tem o Xbox do meu filho Aqui, o Xbox aqui A gente vai começar a jogar Minecraft Que que é isso, filha? Nada Filma aqui Filma aqui Que que é isso aqui Que que é isso aqui? É uma boneca Ah, Babá Regi Ela quer ir pra escola, filha Eu quero ir Porque ela é muito grande Não dá Ela é muito grande? Hum Ela cabe ali no castelo da Barbie Aqui, ó Ah, um bote Deixa eu colocar ela no castelo da Barbie Deixa, filha Solta ela Solta ela Solta Filha Deixa ela ir pro castelo da Barbie Ela é muito grande Ela fica aqui E esse aqui Pode ir pra escolinha? Eu quero abrir Filha O mais importante Qual vai ser a primeira lição Que a Barbie vai ensinar Para os Vingadores Para o Ken Para as irmãs da Barbie E para as outras Barbie Qual é a primeira lição? Você tá mastigando chiclete A primeira lição vai ser Não pode mastigar chiclete Quem deu chiclete pra você? Eu não Quem deu? Ninguém Devolve Quase pra quem não é mão do pai Não Filha, ele não pode mastigar chiclete Não, é chiclete, é bala É bala? Você jantou? Eu não sei Você jantou? Sim, eu tenho Ah, é sobremesa? É isso aqui? Uhum Isso é bala e chiclete Devolve aqui pro pai que não pode A primeira lição, amiguinhos, amiguinhos Vai ser a Barbie vai ensinar Que não pode comer chiclete É isso? Uhum Essa vai ser a primeira lição? Uhum Então fala assim Amiguinhos e amiguinhas não comam chiclete Amiguinhas e amiguinhos comam chiclete Você tá trolando seu pai? Eu falei não Como um chiclete Como um chiclete Filha Eu vou colocar isso no YouTube O que que todo mundo vai achar? Que você não obedece papai? Tá bom Não como um chiclete Então corta aqui na minha mão Coloca aqui na minha mão Mas eu sou bem 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 Eu não tenho mais dois anos Agora eu sou bem grandinho Já tenho sete Ah E você já tem sete anos Já pode morar sozinha Já pode viajar Já pode comer chiclete Já pode tudo Quem falou isso pra você Que você consegue Você é um bebê É o bebê do papai Você é o bebê do papai Filha Você sempre vai ser meu bebê Família é família Filhos e filhas São sempre bebês do papai Você é meu bebê Daqui a pouco eu tenho que trocar sua fralda Filha Você é meu bebê Eu não tenho mais idade pra usar Você é minha bebezinha Gente Eu vou começar a fazer vídeo com minha filha Nós vamos fazer a escola da Barbie Mas a primeira lição é Família em primeiro lugar Fala filha Família Em primeiro lugar Primeiro Primeiro Lugar Lugar Respeitar sempre o papai e a Mamãe Mamãe É isso aí galerinha Eu sei que muitos amiguinhos e amiguinhas Querem os vídeos do som Minha aranha Dos bonecos É muita Mas eles vão participar na escola Não vão participar na escola É a carinha da Barbie é muito fofa Olha a carinha É isso aí galerinha Fala assim Meta 100 mil likes Meta 100 mil likes Um dia a gente chega lá filha Tchau gente Em breve os eros estão chegando Tchau Tchau